Caraca, o maluco é nível 52, cês viram ali? Sobreviventes e inspecionários. Ó, cara, tem uns malucos ali bão aí nessa partida, hein? Como é que cê sabe? Apareceu aí na tela, cê não viu não? Uns caras aí, ó, apareceu sobreviventes. Eu falei que o Rick tem computado um bom chapado. Pô, não tô ouvindo ele não, ué. To fight together is my honor. É isso aí, o carnaval tá... Deu o... Deu o salto. Oi, mish, cê tá ouvindo ele? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ele falou aí, falou uma vez aí. Cara, tô ouvindo ele muito baixo. Vamos avançar, jorna. Tem gente aqui na frente, tem gente aqui na frente, ó. Nesse prédio. Marquei, olha aí, pulou. Aí, caiu. Tomou bala demais. Amor. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um, mais um, mais um, mais um, Mish. Cuidado. Hum, tô só finalizando. Mano, essa geradora é muito boa, tá? Tem mais, tem mais. Maluco detectado aqui, ó. Cadê? Caiu o squad, hein? Falou squad down, hein? Tem mais gente caindo aí, tá? Acabou de marcar aqui. Uh, achei uma barra 91, 95. Agora eu tô bem, hein? Exame uma barra 91, 95. Não tenho mais, mas eu não tô entendendo. Caraca, eu quero... Reloadio. Qual é a ruptura? Eu não tenho squad down. Ah, 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 ah. Acabou. Acabou, guys. Eu não tenho squad down. Tem um stock here. Level 3. Ai, cara, vocês estão matando, eu não tô nem vendo, ninguém dá. Desenvolvido. Você gosta de minhas boletas? Há uma espelha aqui! Reloadando tão rápido como eu posso! Estou esperando por aqui! Opa! Opa! Bem, foi fácil! Ah, foi matado! Ah, sério que tem cara caindo aqui, velho? Agora? Ah, cara! Estou caindo! Não está vendo bem! Vou, vou, vou! Tem que continuar indo! Levantei o rápido, levante o rápido! Rescuação de apoio! Rescuação de apoio! Rescuação de apoio! Nada aí perto de vocês! Lével 3! Lével 3! Lével 3! Bora pra safe antecipar! O bom dessa boneca aqui, ó, é que quando a gente estiver passando no campo aberto, e eu usar essa habilidade... Ó o cara aqui dentro, ó! Ponto azul, azul! Marcação azul! Lá dentro da casa! Lá dentro da casa! Vem comigo um! Marcação azul! Tem um aqui dentro da casa aqui, marcação azul! Vou detectar ele! Lá em cima, ó, tá vendo? Vem comigo! Ponto azul! Tá vendo? Tá vendo? Vem comigo! Vem! Lá em cima, ó, tá vendo? Lá em cima! Tem um aqui! Lá em cima! Deixar! Lá em cima, ó! O que é que o rosto dessa arma é para mim? Isso aqui era cara de bot, né? Tudo bem. Eu que não vou pagar. Eu que não vou pagar pra ver, filho. Pode ser player. Hum, trocação aqui na frente. Olha lá, olha lá. Ponto azul, marcação azul. SW. Tá rolando trocação lá. Bora, 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 bora. Bora, chega o furtivo. Todo mundo agacha, agacha, agacha. Olha lá, olha lá. Tem dois, tem dois. Marcação azul. Tomou. Já arranquei o shield de um. Marcação azul, galera. Trás do caminhão. Em cima do prédio. Acertei na testa. Em cima do prédio tá moído. Bora rushar, bora rushar. Junta aqui, junta aqui, que eu tenho furtividade daqui 20 segundos. Eu tô indo. Droga, o cara quase que me enregaçou. Peraí que o carro que me enregaçou. Cuidado com as costas, hein. Dá uma olhada nas costas aí. Galera, junta aqui, eu tenho furtividade. Vem, vem, vem. Como que eu errei? Start delivering airdrops. Hang in there. Bota a cara, filho. É, play, esses malucos aí, hein. Mano, não acertei o cara ainda, velho. Lá na janela, lá na janela, ó. Lá na janela, ó. Monta azul. Galera, vamos ganhar safe, vamos ganhar safe. Também. Despegaram safe já? Tô levando tiro. Ativar a furtividade, hein. Bonos sobreviver. Reloadando. Restorando a shield. Preciso de foco. Ativar a direita. Detectei um. Lá em cima. O que vocês é agora? Ativar o ataque. Henrique, Henrique, o cara tá com calma aí. Tô contigo, Henrique, tô contigo. Tem que ir junto, os caras tá de 12, hein. Dois aqui em cima do telhado. Oi, meu, tô jogando, calma aí. Caramba, galera, é três atrás da pedra, cuidado. Vou detectar. Aí, ó, detectei. Pega, 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 pega. Cadê o outro? Fugiu? De onde tá o outro? Pega a furtividade aqui, galera. Pega a furtividade. Bora, anda agachado, anda agachado todo mundo. Vem. Vem pra safe agachado, vem. Olha lá, peguei a visão dos caras já, ó. Olha lá, olha lá, ó. Ponta azul, peguei a visão. Tem gente lá no ponto azul, nós vamos ter que passar. Vem agachado, vem agachado. Hum, mano, fodeu, hein. Aqui tá safe, aqui tá safe, aqui tá safe, aqui tá safe. Tá safe aqui? Nós vamos ter que passar. Mano, vou pular no mais e ficar dando curve aí, mano. Não, fica de boa, eu tenho furtividade, pô. Segura a onda aí, ó. Só cola comigo. Fala comigo, eu tenho furtividade. Ih, o Biel caiu. Aí, 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 os caras tá com bazuca. Não, Biel, vem aqui abaixado aqui que os caras tá com bazuca. Rick caiu também, não. Rick, fica aí, fica aí, fica aí, Rick. Vem ainda não. Vou levantar o Biel aqui, que os caras tá com bazuca. É, Migi, peraí, peraí, peraí. Segura a onda. Peraí, Migi, peraí. Passar a coordenada pra você, Migi. Nossa, os caras tá... Não tô sem cura. Fudeu. Sem cura mais não, irmão. Ó, vou lançar furtividade, hein. Mano, não dá pra vim pular. Bora, bora. Vem, vem, vem todo mundo, vem, vem todo mundo agachado. Valeu, valeu. Peguei a cura aqui. Bora, agachado, agachado, galera. Passa agachado, todo mundo. Ó, você viu ali, ó. Olha lá onde que tá, ó. O que é isso que eu tô falando? Não vou atirar nele, não. Olha lá, galera. Lá atrás, ó. Explode, explode o bagulho, explode o bagulho. Lá atrás, ó. Quer que eu faça uma loucura aqui pra tentar ajudar você? Explode, explode, galera. Tá ali atrás, ó. Derrubei ali, ó. Um tá derrubado no chão. Espera a furtividade. 30 segundos. Ó, o outro tá ali, ó. Olha lá, ó. Peguei. Ali atrás, ó. É agora. Rush, rush agora. Vem comigo, vem comigo. Que agora é hora de rushar. Bora, bora, bora. Agora é hora de rushar. Furtividade em 13 segundos. Detectei. Três inimigos. Ó, o rushando ali, ó. Nossa! Toma esse tiro de sniper, rapaz. Toma esse tiro de sniper. Ah! Tá maluco? Me respeita. Chega! Tem, nåui. Toma esse tiro. Fih! Tem, nåui. Tac... E... Tchau, tchau. Obrigado.